O que nos aguarda neste lugar infernal Com esse truque de regeneração do Ukon não dá pra matar ele Temos que encurralá-lo. Nosso alvo é um antigo caminhão médico da URI Assim que o assegurarmos, vamos fazer o Ukon acreditar que encontrou a mina de ouro de recipientes Ih, rapaz, eu abri lá pelo celular que trava tudo O veículo está logo à frente. A gente só tem que proteger ele para o grupo de recuperação Por quanto tempo é a questão? Eu tenho medo de quanto tempo eu vou ter que ficar protegendo esse negócio Acho que o plano dele não vai dar certo Os grupos não podem alertar o Ukon. Acabem com eles Por que, pô? Não acredito que quem ganhar, nem quem perder Nem quem ganhar, nem quem perder Vai todo mundo perder Mas também está lotado de grupo já, velho Eu vou limpar aqueles ali Isso é tudo? Onde está a sua força? Ok Aí o Gamenon vem, limpa esses dois aqui Só para dar uma ajudinha, tá ligado? Tem menos gente para ter que se preocupar Porque, pô, tem muito grupo aqui, velho Inclusive esse cara de 800 aqui é quem? Guarda Teron? Não, acho que é aquele cara de suporte, né? Estou a caminho 79 Toma 10% Não vou tirar ali de novo Eu vou marcar essa galera aqui Porque provavelmente eles não querem fazer alguma coisa Pode ver, estou pronto E Gabe, você... É meio difícil de conseguir colocar você em um lugar bom aqui Ahn... Se eu colocar aqui e marcar ali, acho que a gente consegue dar um tiro pelo menos, vai Só para falar que você não fez nada Pode deixar Abaixa aí, Gamenon Movimentação inimiga É, era o suporte deles mesmo O chato neudo que dá endurecido Ahn... Aí ele foi burro Aí ele foi burro Oxi! 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 Isso vai ser bom Por que esse cara marcou aqui, cara? O que? Calma aí Sniper a postos Ahn... Seria o que preciso para serrar ele sem... Sem... Sem passar o negócio dele ali Ordens? Convocar... Dedusagens... Não, isso aqui não ajuda Como eu vou tirar essa bagagem dele? Se bem que se eu tomar o tiro dele Eu me curo Mesmo assim Pelo menos a gente dá hit kill Já que ele está com endurecimento Que isso ia ser uma bosta Então, mesmo que a gente tome o tiro e mata ele, a gente se cura Pode tirar É... É... Tá curado 76% Porra, Ifrit Vou recarregar 76% 76% Serra, velho? Não faz isso comigo não, mano 76% de novo Ae! Trabalho impecável Trabalho impecável Matheus põe a minigã na mão Em movimento Estou aqui nas coas desse maluco aqui Get ready for a surprise Caiu Ae pode marcar aquele cara ali Pode deixar Pronto Agamemnon Vem pra cá Vem pra cá Tá mais ninguém, beleza 82% Pum! Ota merda, bicho Vem pra cá que você vai executar aquele cara no próximo turnê pra mim, Gabe Pra se curar Tome Gib, mate esse rapaz aqui Nenenenenenenene Nao Ta ai, quase recuperaram toda a vida Mateus vem pra cá O veículo alvo tá perto e intacto Vamo lá protege-lo 87% Vira e porta É a caixa épica aqui Obviamente que eu quero Eu sei que se eu pegar o negócio Já vai vir inimigo Então eu vou esperar pegar a caixa antes Que é pra nada me atrapalhar Como mais unidades sofreram dano no seu turno Ué, eu não podia deixar isso acontecer? Desculpa, jogo Se eu não sou um cara que joga Gears perfeito Sei tomar um tiro na minha vida Ah, mas é no meu turno É porque eu me joguei na bala do cara E realmente Posso ter cometido erros Mas eu precisava matar ele Ah, viste nas caixas Atrás de capacete, né Porque capacete é a coisa mais rara do jogo E eu, hein? Não, então Mateus, pega a caixa Vem aqui nesse full cover Pega esse full cover aqui Prepare-se para o ataque inimigo Rapaz, eu nunca estive tão preparado Ó, eu vou chutar Aqui tem um lugar muito aberto, velho Então vai vir um helicóptero aqui Quer dizer, um louco aqui Ou aqui atrás também Mas eu tô postando mais aqui Então Vou marcar tudo ali Aqui também tem uma área bem espaçosa E o gay pode marcar aqui também Se eu acertar que vai vir a gente daqui, velho Aí é muito pro player, né? Até parece que eu acertar, né? Preparem-se Unidades locustes se aproximando Boia, foi quase Foi quase, foi quase Opa, acertei? Groups terminado Caralho, ticker pra preula, parceiro Vamos acabar com essa porra Meu amigo é muito ticker Aguardando ordem Entendido Entendido Cara, como que eu vou matar tudo isso de ticker, velho? Assim, cuirinho eu consigo matar três Para eles chegarem mais perto Acho que é válido Vamos fazer isso Mateu a 72 Virou pó O resto é muito longe, né? Então a gente marca Aqui que tem dois H-Man não Vem pra cá Marca aqui Positivo E o Gabe marca Acho que é ali também, velho Aquele ele tá mais perto Se bem que tem esse aqui que vai vir na escada, né? Marca a escada Impossível Talvez os arquivos são incompletos Tomou ali e o resto parou Vai lá Eu tô de patrulha Venha Venha, venha Cara, os grubis Toma Alvo abatido Cara, eles são muito Cautelos, né? Eles para Eles dão dois passinhos e para Para não ativar a patrulha Sendo que tipo Eles tem que chegar perto Não tem pra onde eles ir Aqui É só vir e morre, velho Você tá manjado Examinando agora Fiz um F5 no meu chat Que as cores Tá tudo igual, velho Acho que bugou Já tava na hora, porra Já tava na hora, porra 82 Matheus Eles são lentos, realmente Preparando um perímetro Isso é tudo? Onde está a sua força? Manda ver Tô pronto Mais grubis Prepare-se pra lutar Agora complicou Chegou o Ok Boomer Aí, é foda, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Vai lá Mano, faz o seguinte Beleza, recarregando Aqueles bichos ali não vão ser ameaçados Até eles saírem Vamos marcar o buraco E, B-Di Reload Marca o buraco também O buraco é a prioridade Aqui a gente marca aqui O bicho vai ter que passar E o Matheus Dá um reload E marca ali Venham, grubis Nossa, o que vai sair daí? Cuidado Buraco de emergência Vão flutando Nossa, os caras Nossa, eles estão se fundando muito Aê, boa, boa, boa Nossa, velho Mano Caralho, Matheus Que bala, velho Que bala O cara explodir Matou o outro Que faltou, velho E aí, Gold Cake Beleza Não, Boomer Não faça isso Ah, só desnortou Reforços da superfície Ainda tem dois stickers Latigar escondidos Vamos dar precisão Para os aliados Eita Você vai jogar os outros gears Ou vai parar nesse Vou jogar os outros Acabou esse aqui Eu vou baixar o 4 Ah, porque meu HD Infelizmente está infinito Meu HD atualmente É 90% arquivos de lives E 10% de jogos Ah, se eu ficar aqui Ele vem pra cá E me explode Fica aqui, ó Eu tenho que explodir o buraco Vai explodir Buraco de grubis Destruído Para parar a gracinha deles aí Diz aí, gracinha 66 Toma A gente já reduz O dano dele Que é ótimo 90% Gabe Boa Vou mandar mais um tiro aí, bicho Boa Não tem problema É... Dar o reload Sniper aqui Nosso Sniper Aterador de Aletia Vem pra cá Tá com o bônus de precisão também Acho que só um tiro Deve ser suficiente Esse deck crítico 100% Se o alvo for atingido Recebe um de ação Aí, ó Conseguiria dar Dois tiros e matar Então Vamos lá Aí, a gente ganha mais uma ação E finaliza Caraca, velho O cara ficou com um de vida Quer dizer, 18 Quase um Ok Boomer Vigia postos Eles tão vindo Mano, era só pegar o carro E sair fora, velho Mas não, eles querem ficar brincando De matar grub Era hora de dar um pau nos grub Era só pegar o carro E vazar, velho Examinando agora Pronto Mateus marca Se bem que dá um reload primeiro Só pra não gastar Só no próximo turn Aqui pode ser que eu tome um friendly fire Se eu ficar aqui E se eu ficar muito perto O bicho me explode E eu tô sem munição Pois é, viciado em XP Esse cara é só ir embora Ah, não, vamos ficar ali brigando com o bichinho Boa, Gabe Mano, o Gabe é muito sinistro Eifrit, finaliza aí esse bicho pra mim 32, como assim, velho Obstruções O bichinho tem cover Tá ali Um grube a menos Um grube a menos Manda mais Manda mais que tá pouco, jogo Bom, abriu um buraco aqui desse lado Então eu vou achar que vai abrir um desse aqui agora Minha experiência de De gameplay De anos de Gears of War Me diz isso As lagostas adoram te cercar Aquela caixa de foda-se que não é épica Eu gosto de caixas épicas Sei lá, marca Ali Vamos ver se eu acertei Aguentem firme Não devem ter muitos agora Eles foram pro outro lado Mas não o que eu marquei O que é isso, velho? É só guarda-teron? Vamos que vamos É só o que explode 10% Eles somente vão querer vir por ali Eu tô vendo 4 caras ali 6 boomer não tem como, velho 6 boomer é Desiste da missão e vai embora Aposto Fica Não, pera aqui Senão vai conseguir ver ninguém Fica aqui Marca ali Eu espero muito Que eles venham todos Pra aquele turno ali Vamos ver Opa, peguei um Opa, peguei outro Vai pra onde? Estou vendo ele Ficando sem munição O Ivo tirou dois tiros Errei o inimigo Ok, ok, ok Hora de ir Temos granada Não, o único que tem granada É o Ifrit A gente pode trazer até aqui Explodir aqueles dois ali Compreendido Ah, boa Não vai matar ninguém Mas já ajuda Agora eu conseguiria finalizar esses dois aqui com uma granada Vou fazer isso Aparentemente são os únicos Que falta agora E marca o túnel Porque eles vão vir aí Manda ver Manda ver, estou pronta Porque a gente atirar está fora de cogitação com essa chance que a gente tem Vamos nessa Vamos nessa Examinando agora Chumbo neles, galera Caiu um Caiu dois E acabou a munição Acabou, amiguinhas Acabou Vou ser tudo Os reforços estão acabando Extermirem os últimos Vou deixar Ah, mas se eu matar eles com execução eles vão explodir e matar Então A arma está zerada Estou recarregando Estou pagando ordens Recarregando Recarregando Sniper aqui Pode deixar Acabou a munição E acabou os inimigos Bom trabalho O caminhão é tudo o que a gente precisa Achei fácil Agora vamos dar o fora e deixar o grupo de recuperação trabalhar Vrum, 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 vrum Ih, tinha uma caixa épica ali Eu tinha visto uma caixa épica Essa aqui Triste a vida Quando você perde caixas Ok, João Boa noite Pra Maggie chegar aí A gente pode rolar um divinity Falta só ela Um toque de definição Ok Longshot Dando crítico mais 50% É, é Tá bom Fazer o que, né Mateus A gente pode subir de level Persistir Com esse aqui Vamos entrar preso A dos aliados E esse aqui Quando essa unidade bate Ou derruba o inimigo Os tempos de recarga da granada de fragmentação E tiros explosivos São reduzidos em um Pode ser útil Possivelmente era um capacete Que a gente perdeu Com certeza Agora missão paralela Reserva de emulsão É meio chatinha de fazer Mas ok Inimigo tem mais evasão Inimigo tem mais saúde Recuperar a caixa de equipamento Aquela correria Para ela Sempre a mesma coisa Resgate os reféns E tirar de volta Com insegurança É, então Isso que ganharia O item lendário Tamanho máximo No esquadrão Um Rapaz Eu sei o rapaz Perfeito para essa missão O cara perfeito Ele Ou brabo O único O digníssimo Véio Mira avançada E por essa Dano de acerto crítico Eu não queria colocar capacete No véio Eu sei que eu posso esconder O capacete Vamos esconder o capacete Do véio Embora esteja de capacete Vamos lá Véio O véio é brabo Ele mata Véio Tem nem como O cara Dentro Todo mundo O soco Segundo informações Temos dois casulos De tortura Dos grubes Numa posição Inimiga Fortificada Abram eles E evacuem Os prisioneiros Sim Talvez eu já esteja com sono Porque meu cérebro Hoje ele fritou Tentando entender a matéria Que está fazendo o trabalho Nossa E essa Ambulância Aqui Ambulância Carro funerário Mega antigo Véio Pô Legal que vem o batimóvel Inteiro Só para trazer o véio Armas prontas Já vi que tem Do três caras Aqui Então Puta Mas aqui tem a escada Nossa E ali vai ser O inferno Na terra Meu amigo Vem pra cá Quebrar Que já achou inimigo Ah Caraca Mas aí A gente nem começou a brincar Acabou o tempo A gente nem começou a brincar E vocês já querem Me ferrar assim Véio Toma explosivo Não Só dá pra trazer um Quer uma carona Já era Tino enfurecido Positivo Grupos Se prepare A munição Tá acabando A gente pode ignorar ele Botando pra quebrar Tipo assim Eu tenho que salvar uma pessoa Ali Sabe Não dá pra ficar perdendo tempo Com esse cara Véio Olhos abertos Bom Olhos É engraçado Porque ele usa tapa-olhos Olhos abertos Quer dizer Olhos Temos que fazer valer Tino enfurecido 10% É pior que se não matar aquele cara ali Ele vai ficar me assombrando Por muito pouco Por muito pouco Eu não consigo Pegar aquele cidadão Pode ser que eles desçam Pra me acertar Estamos protegidos Senão eles vão tomar uma granada Eles vão descer Desceram aí pelo outro lado Hora de matar E pode ser que eu esteja marcado Esse cara aqui é mais É mais ativo Eita Ferro Primeira missão que eu vou de F Eita Fudeu mano Intimidário tá em cooldown F Morri Acabou a missão GG E aí Caralho Não vou morrer assim tão fácil Fudeu pra caralho Agora tem intimidar Mas eu vou tomar dois tiros de novo Então vamos agitar muita coisa Tem que ser parcial Eu confio no velho O velho vai sobreviver Sobreviva velho Ah velho Toma eu tô pra tudo Nossa cara Cai de novo E aí velho Abandonar a missão Sim eu quero voltar ao início Ah que bom que o velho não morro de vez Então Pô mano Os caras tá com high ground Difícil de certeza Posso fazer de novo? Ah posso Nada aconteceu Tudo certo Deixa eu só ver uma coisa na arma dele aqui Gatilho leve Gatilho leve é bom Antes de estar sozinha Mais bônus de precisão Mira Dano crítico Mais 15 de dano Eu tô capacete já É eles gritam pela horda Doidão Primeira missão Que eu fracassei Amigos Segundo informações Temos dois casulos De tortura dos grubes Numa posição inimiga Fortificada Abram eles E evacuem os prisioneiros Vamos lá Vamos lá de novo né velho Eu vou tentar agora Não ativar essa galera Do começo aqui Eu lembro onde eles estão Eles estão tipo aqui Acho que era Se a gente vier bem por trás assim Eu acho que a gente não ativa eles Se não ativar eles Não tem inimigo lá na frente Prepare-se Aí vem eles Eles vêm pra trás da gente Aí é complicado Meus amiguinhos Poderia jogar uma granada ali Foda-se Vem aqui Aí daria pra matar um E machucar o que tá atrás Pode ser Pode ser Tem Batedor é melhor Eu gosto bastante do assalto Tirar a patrulha A maioneta São todas As skills muito boas Pra ser usado aqui É foda-se Eu tenho que gastar a patrulha Aqui nesse cara Ah Deve ter rompido Ah Esse bicho empurra Que filha da puta Desgraçado Desgraçado É todo turno Que a gente passar A gente se cura Se eu chegar muito perto Eu vou ser revelado Então vem pra cá Por enquanto Pra gente curar mais um turno Aí reconstruição Nossa Intimidar voltou Se eu vier pra cá Eles correm pra cá Descem aqui Me flanqueia aqui Ou aqui Aqui Sei lá Vamos Vir pra cá Eu tenho que me dar Eles vão ativar ali A gente tenta Não vai dar pra marcar ali Hum Eu vou tentar marcar ali Vai que acerta alguma coisa Ser parcial E o outro vai dar patrulha Opa Opa Peguei no pulo E vigário Beleza Tá calma aí Tem que dar intimidar Pra tirar a patrulha Daquele cara ali E aí Granadinha Nesses dois Insta Agora show Somos só eu e você Agora Rapazinho Dá pra encostar aqui Dá pra encostar aqui É Acosta aqui Porque o bicho desceu Também Então Dá pra chegar ali em cima Soltar a pessoa E eu tenho dois aliados Abre lá Voltei da casa da mulher Sem discussões Mas que isso Tá discutindo Caraca Salvei logo Aparece alguém Não lembro quem Enfim Entendido Entendido Você é o que Meu querido Suporte Ok Não Ele é Batedor Eles estão se movendo Já tô com muito turno Perdido Nossa Ainda chegou Ticker Nossa Aí ferrou muito Aí guarda Nossa Guarda Téron Também Oito turnos Pra chegar ali Fudeu De que jeito Medido que você consegue acertar Sticker Obrigado Pode mandar mais Então acerto outro Aí se eu posso mandar mais Gostei desse cara Ele é brabo Empenha Essa unidade Tem 3 ações Sofre igual a 30% Dessa saúde de massa Aí pô Dispara Seu alvo derrubado Abatido Dispara novamente Com o mesmo efeito Não Tiro duplo Se o primeiro disparar Não bater o alvo A unidade disparará novamente Se o primeiro disparar Bater o alvo A unidade disparará Em outro alvo Em um raio de 5 metros Pô Deveria ter usado esse então E eu não sabia Que ele tinha essa skill Vamos vir pra cá Entendi Pronto Vem pra cá você Tiozinho 75 Virou estatística Boa Agora esse guarda-tero É preocupante Nossa Ele vai me franquear Com o arco Insta Caralho Ainda bem que o velho É casca grossa Sem vacilar Hum Tem sete turnos Pra chegar lá Ok Ok Vai lá A gente pode vir até A guarda-tero Ativa o ataque De perto Eu não lembro Eu acho que não Eu acho que não né Agora até ativa o ataque De perto Eu esqueci velho Eu acho que não Vamos descobrir então Surpresa Esse touro leva chifrada O que ele falou Esse touro leva chifrada Foi isso Esse touro leva chifrada O outro também está no high ground Cara que essa missão É pra te ferrar mesmo De todas as formas Quem mexe com o touro leva chifrada Quem mexe com o touro leva chifrada Ok Isso ficou bem melhor Encontrei equipamentos Encontrei equipamentos Seis turnos Nossa Eu vou ter que ruxar Muito Quando chegar ali Eu acho que estão todos no high ground Então eu vou vir até aqui É Todo mundo lá Aguardando ordens O velho Dá pra gente subir por aqui né Encosta aqui Espero que ninguém tenha visão de você lá de cima Perfeito Esse cara aqui vai se fuder Protegido Se a gente vier até aqui A gente tem visão dele Não ativa o overwatch É o jogo que estavam falando pra mim Então Aí eu posso dar um intimidar Eu tiro a parada dele Acabou o tempo Bostinha Acabou o tempo Bostinha Tiro Enfurecido Não vai matar Mas se der crítico Tira mil de dano E aí mata Por que não Toma Empenho Essa unidade recebe três ações Sofre dano igual a 30% Não Esse aqui não Camuflagem Não ativa a patrulha Valeu Valeu Falou Arios Como diria o meme E aí agora eu posso jogar a granada ali Matar os dois Sem ser ativado Será que funciona? Porque teoricamente não é na hora de patrulha ainda Vou testar Foda-se YOLO Falou Deu certo Entendido Tô pronto pra eles Agora a gente executa esse maluco Ih vai explodir Então dá só um tirambaço nele Vai evitar tomar dano se necessário Vai Ok Deu tudo certo Por um momento eu achei que não ia dar tempo Cara que todo mundo perde o olho no Gears da Forna Não salva uma pessoa que não tá usando tapa-olho Eu tenho que achar a época ali Tá pera 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 Ah tá é ali Desce aí É pelo estilo Só pode ser Caraca Todo mundo que eu salvo Tá sem o olho Na real Ele já vai ganhar oito enendário Deixa aquela caixa ali Ficar perdendo tempo Pra pegar a caixa Não tá arriscado Se eu tivesse nesse universo Eu pesquisaria Prótese de olho Pra vender pra esses caolhos Olha Você ia ganhar uma nota 3 Peguei Xammer Burst E um Canthus Beleza Bora com isso Peso pesado Apostos Vem pra cá Apostos Apostos Tem aqui o cara da Shotgun Próximo turno Se tudo der certo A gente desce lá E sai batendo todo mundo Provavelmente eles vão marcar a escada Eu marcarei a escada Se fosse eles Cuidado Aquele Canthus Está ajudando os Groobs Se aquele Canthus Está ajudando os Groobs Quem ajuda o Canthus Deixa comigo Pô 16 Como assim Ficou só uma boa 92 Mas não vai tirar nada Que se endurecer Nossa Não acredito Olha Por um pixel Se aquela caixa tiver um capacete Eu já tenho aquela A falta de capacete Era só no começo Você tem granada também Se a gente vier pra cá Você vai ativar a patrulha Se a gente vier pra cá Você não ativa Duas granadas Eu mato aquele Canthus E eles podem endurecer Então Vale o risco Só espera que ele não voe muito pra trás Vai explodir Ok Tá 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 Mata ele agora Aí Arius Agora aqui A gente vem pra cá 76 Toma 10 Foda-se Ih rapaz Ganhei mais um tiro 35 Marca eles aí então Se matasse com 10 Eles precisariam de cabeça Ih rapaz Olha onde o cara veio Olha onde o outro veio também Pra morrer Imposição Vamo acabar com isso Véio Tira a patrulha daquele cara ali Vocês já eram Aê Aê É Eu vou tomar o tiro de qualquer jeito ali Camuflagem Uuuu Arius Mas eu não vou ter visão Assumindo posição 54 Nossa Eu confio muito Nesse 54 Uuuu Inimigo morto E agora Baioneta Investindo No meio No meio Das tripas Peso pesado Apóstos Peso pesado Vem aqui Surprise Mandofogger Easy Tipo Que bom Pelo menos o povo do Gears inteligente põe arma melee nas armas Pelo menos o povo do Gears inteligente põe arma melee nas armas Ah, explodiu a traseira Nossa, só vambora Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Se o Ratch entrar no círculo Por favor, não levem ele junto com a gente, tá? Sim Indo pra posição ARIOS Quero manteiga no biscoito Olha o Ratch ali, só de besoio Do Batmóvel Ah, é a Granada Steam Só vamos usar o Pablo Vittar, ah não, Pablo Dinamo E o Herman Radar É, vai vir outro boss Com certeza, não acho que é a missão final, velho Beleza Armadilha feita Agora a gente só tem que esperar Pra ver se o con tá tão desesperado pelos recipientes Quanto eu acho Preso Preso Ihhh, atrasou o áudio E com recipientes médicos ao norte de Imthic Solicito orientação Urgente Não adianta, Alpha 2 Desligado Desligado Aí é triste Vulcão escuta mesmo os comunicadores? Ah, tenho certeza Exatamente Pelo menos desbugou o áudio EH-Manon, boa noite, tranquilo? Caraca, jogou um ovo pro lado, tadinho Parado aí! Polícia do Zap! Deixe seu celular na mesa agora! Você está sendo preso por violar o bom dia do grupo! Está indo bem! Era apenas um clone das sombras, quer ver? Vai virar um tronco Ah, está atrasado o áudio ainda Olha lá, velho! O velho me traiu! O velho me traiu, mano! O que? Vou pegar esse caminhão e dar o fora! Ah, não vai não! Para! Para! O velho me traiu, velho! O velho me traiu, velho! Ele vai arrastar! O velho me traiu, velho! 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 Olha lá! Uma vez ir embora, logo quando está ficando interessante! Mas que maravilha! Essas coisas são fodas Essas coisas são fodas Mas qual ameaça é maior? Ele ou o Sid? Não da pra pensar nisso agora! Concentre-se no Corpser Positivo Dá pra gente dar um tiro explosivo naquele ret ali já? 37 Vai aqui Tudo pronto Não da mano, hoje é o dia Pronto Não adianta, nada que você fizer aqui funciona nessa missão Ó a granada! Tá na pior Mudando de posição Marcar ali aqueles dois ali O Sid também marca ali Vamo lá Vamo lá Caiu que nem um patinho Ele vai atacar com tudo Pra trás Vamo lá Micaela eu já usei a granada dela Então vem até aqui Você me dá ação bônus Fim de jogo Fim de jogo Cusão Derrubei um Aí vem pra cá Eu to ouvindo Nosso heavy Aqui Se consegue finalizar ele pra mim ali? 54 Um tiro sobrando Eu vou Gostaria 3 ações Só pra Acertar o cidadão Vou marcar com o Sid aqui 4 tiros no buraco Com o nosso heavy Eu vou dar 4 tiros no Corpser 3 tiros Opa, já peguei um gatilho leve também Muito bom E acho que agora eu posso marcar o buraco também Pra dar uma ajuda Vigia a postos Suporte pronto Aqui a gente vem pra cá Marca o buraco Marca o buraco Acabou a munição de todo mundo Atenção Mais groups a caminho Fiquem longe das patas Ou tamo fudido Minas, fiquem longe O escudo dele voltou A gente tem que derrubar Porra, me pegaram Foi todos os tiros no mesmo ret Desarmando as minas pra gente né Os melhores patrulheiros Se espalhem Não deem chance pra esse boomer Antes fosse só o boomer meu problema, Gabe Porra, são mais burros do que Bible Cansei de ficar com essa pulga atrás da orelha, Sid De que lado você tá? Eu te falei que tava cuidando de os assuntos E você fudeu tudo Eu já tô de saco cheio dessa porra Foquem no corte Preciso de um pouco de munição Não matou Ai cara, vocês são incríveis Parece morto pra mim Ok Hora de recarregar Positivo Recarregando Positivo Recarregando Positivo 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 Eu vou conseguir usar ela contra o corpus no próximo turno Sério que eu não tenho visão desse cara aqui? É impossível né velho Faz o seguinte aí então pra mim vai Acertar ele não vai ajudar em nada então... Eles estão se movimentando Eles estão se movimentando Toma Gustavo Toma Gustavo Caraca, ela acertou O cara me acerta a rampa e eu tô mudando velho Abreagem de nada Vai lá Vai lá Tô quase sem munição Sem munição Só mais um Recarregando Explosão Explosão nele tá pegando na cara Não, tem que aproximar mais Compreendido Por que não tá certo que tá na cara dele velho É, eu tô falando que tem hora que não dá pra mirar no bicho velho Essa porra é incrível velho Olha que bem feito que é Não adianta você ter a arma do bicho Olha que bem feito que é Não adianta você ter a arma do bicho Não adianta você ter a arma do bicho A primeira parte é que você consegue controlar a situação Não vem o bicho do tempo inteiro Na segunda barra É o inferno na tempo Eu não quero nem ver na terceira Você pode acelar o bicho dela Não vai ficar no bicho Não vai ficar no bicho Respeitado Não vai ficar no bicho Não vai ficar no bicho Eu não vou ficar no bicho Eu não vou ficar no bicho Amigo, esse jogo é muito bem feito, a mina explodiu antes dos caras pousarem, ia matar os 3, mas o jogo fala, não, por que a gente vai te ajudar, a gente quer te fuder, jamais que eu vou te ajudar Estou quase sem munição, sem munição, recarregando, apostos Não, calma, quase que atirei no bicho errado, não atirei nessa porra Ficando sem munição, acabei com você Ah, eu preciso agora que você vem e mata esse cara aqui Observe, observe, atenção, a arma do Boomer está no meu pé, eu tenho uma mina na minha frente e nas minhas costas Eu tenho quase que uma delas vai explodir quando eu pegar a arma Olha, caralho, olha Finalmente um pouco de ajuda, né velho Última munição Sem munição Caiu a defesa, ataquem agora Eu adoraria atacar agora, meu querido Sim, eu já li, Felipe Sim Pronto O cara não tem visão de nenhum Wretch Como você não tem visão desse braço aqui? Fala pra mim, meu caro Cid Tá fora de serviço Tá fora de serviço E já era Eu não tô pronto pra mais não Wretch Eu não tô pronto pra mais não Wretch Ninguém Nenhum bicho O problema é só na segunda que tá dando bosta Eu preciso de munição E aí Agora que dá bosta Eu podia deixar eu explodir aquele negócio já Eu podia deixar eu explodir aquele negócio já Eu podia deixar eu explodir aquele negócio já Eu não vou dar o reload Que eu não vou conseguir ter esse negócio em explosivo Não adianta nem tentar Eu vou marcar ali na frente É, tamo garantido Vem Marcar qualquer lugar que possa vir aí um reflete Reforço Realmente não dá pra tentar destruir esses negócios Você marca aqui O Cid dá um reload Marca aqui O Cid tem granada? Dois turnos Peso pesado aqui Mas peso pesado tem granada Só não vou ter ação pra fazer mais nada Alguma ideia? Munição acabando Estou sem granada Entendido Não dá pra ficar marcando posição aqui Vem pra cá Marca ali o buraco Vai sair um boomer né A gente já sabe Vem pra cá Cid Ok E o nosso heavy Vem até aqui Pra fechar o buraco depois Grubb, chega algo Tem um buraco de emergência Gostei de ver Tá, aquela mina ali você vai me ajudar contra o boomer pelo menos Tchau, cuidado Não ativem agora Essa aí também me ajudou Errei o inimigo Tchau Tranquilo, então vamos vir Não por muito tempo Eu vou explodir a mina né Porque eu usei o negócio que é só um grito A minha skill A minha skill, jogo É literalmente o Cid gritando Por que caralho ele anda pra pisar numa mina Se ela é em área e a minha volta Caralho velho, nada faz sentido Vai lá Só falta falar que eu vou ativar a mina também porque eu vou jogar a granada no buraco Só faltava essa, quer ver? Aqui, toma! Buraco de emergência fechado E aí Tuto Obrigado pelo follow, seja bem vindo Tô levemente puto, mas releva mano A situação não tá boa aqui não Vamos ver Persistir, precisão Tiro explosivo, se eu matasse o Ratch Ajudaria bastante Mas 30% de chance é meio dificil Sim Você não tem granada né minha filha Você até tem Aqui vou eu Vem pra cá vai Não tem arma do Boomer pra usar mesmo Joga aqui Ok Que jogada de mestre De mestre eu não sei, pelo menos eu quero sair vivo só Vai dar dois tiros no Boomer 76 Poderia dar mais prisão pra todo mundo aqui pra ajudar a limpar essa galera 67 Dá mais prisão Eu tô com medo da galera errar o tiro porque não dá pra errar o tiro aqui Vamos mostrar pra eles como é que se faz Eu já tentei isso aí também, o problema é que é muito inimigo, não dá tempo de você matar todos e continuar vindo todo turno Eu vou conseguir dar um tiro só aparentemente Eu vou conseguir dar um tiro só aparentemente E vai ter que ser no Red E vai ter que ser no Red Pode ter dado tiro com pistola Pode ter dado tiro com pistola Aham Ah já foi 100% Se eu não me curar esse cara vai vindo aqui da insta-kill em mim Tá, dá dois tiros Não vou tirar nada velho Não vou tirar nada velho Não vou tirar nada de vida Parece que eu sou level 1 tá ligado, sei lá É muito estranho os heróis não tem quase nada de vida velho Pra lidar numa missão dessa Ainda bem que eu curei o carinho Mas eu vou tomar uma granada do Boomer e um tiro de shot aqui na boca e eu vou tomar insta-kill Ou ele vai no Seed velho Matou o Red Me ajudou Tiro de doze na boca Tchau Gabe Nossa Não sei como você está vivo meu querido Parabéns Uma ação para dar o reload Tem visão do Boomer e tem visão do cara da shot Não sei como você está chegando Seria uma pena esse cara da shot que eu tivesse 1000 de vida Vou tomar um tiro do Boomer de graça para eles Pronto Sim, a hora do Boomer dos inimigos Suporte, pronto 92% 92% Por favor dá crítico Veja Tem como eu sair daqui com uma ação só Baioneta no carinha ali, impossível Nossa, que situação de bosta Tá, velho, você pode ser meio a salvação Eu não posso deixar você aqui porque eu julgo acerta você mesmo assim Se eu deixar você aqui, se eu não matar esse cara ele te acerta De qualquer forma Então fica tipo aqui Eu tenho quase certeza que os inimigos agem antes do boss, Maggie Aquela arma, vou usar contra o escudo do Corsair Tudo pronto Eu não confio não, mas vamos lá tentar Sim Estou indo Apostos Sai pra cá, minha filha Porque É o único lugar bom que tem pra fugir E esse negócio de cura use em você mesmo, Gabe O velho se cura por turno Vamos ver se ele é de primeiro Se ele é de primeiro e matar Ótimo Eeeem Eles estão se movimentando Dano colateral Ok Cheque Cheque Mais minas de proximidade A gente não vai ter ninguém agora Aqui Aqui Estou quase sem munição Preciso de munição Agora, atirem enquanto está sem o escudo Agora, Gabe Mata os cara pra mim aqui E agora a gente aproveita aqui com o Sniper Que é praticamente o DPS da missão Munição acabando Acabou a munição Dois críticos perfeitos Vou dar mais um tiro Mais um tiro Ganhou ponto de ação Preciso de um copo de munição Três críticos Aqui vai dar três tiros também Crítico Mata o crítico Ok Avançamos um pouco mais Agora é só explodir aquela bagaça dele Quanto de vida um guindaste poderia ter? O cara é o guindaste mais dentro do mundo Para acertar a parada Do Corpser 100% Para acertar o guindaste 70% Para acertar o guindaste Você está manjado Erraram os dois tiros Estou recarregando Vamos ver como eles se saem Nossa Velho Velho WTF Do caminho 100% 100% Caralho Sem munição Estou recarregando Se eu vier para cá eu vou ativar a mina Se eu chegar muito perto dele eu estou mudando Ok Se eu vier para cá eu ativo a mina Caralho Caralho Mano ficar aqui no meio desses dois é só uma merda Eu não tive experiência muito boa de cantar perto da linha Mas é o único lugar que eu consegui deixar o Gabe E conseguir atirar Então eu vou arriscar Agora aqui o Heavy Realmente não tem onde deixar Sem me foder Aqui talvez Aqui dá Mas eu vou deixar aqui só para garantir mais longe da linha Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Caralho Eu vou deixar aqui Eles estão vindo Caralho Quantas patas Explode essas minas ai bicho Que ta foda o lugar que elas estão Explode as outras Explode as outras minas! Ai, que maravilha! Maluco, eu vou tentar focar em dar dano no guindaste. Eu não vou tentar matar esses caras, velho. De verdade. Se a missão quiser que eu mate esses caras aí ainda, velho. Eu vou focar todo meu dano no guindaste, velho. Se der certo, deu. Se não der, YOLO, gente. Ai, velho, eu preciso que todo mundo acerte os tiros, velho. Eu preciso que todo mundo acerte os tiros. Ai, foda-se. Vambora. 100%. Acertou. 100%. Acertou. Ele só salva em cada barra de vida que você tira. Tô sem nada! O save não é manual, é automático. Já me sinto mais seguro. Vai, Gabe. É com você. Diferente pro bicho, mano. 94 agora. E agora, Gabriel? Pra finalizar, Gabe. Gabe, pra finalizar, 94, por favor. Eu não aguento mais esse bicho, Gabe. Ai, desgraça! Nossa, cara. Que porra! Malve eliminado. Estamos bem pra caralho. É, achou fácil, né? É porque alguém aqui fechou muito mais buraco na segunda barra de vida. Só foi 50 tentativas. Será que dá pra você me explicar que porra foi essa? Você me deve uma resposta. Não te devo merda nenhuma. Toma! Toma! Estou distraído. Tudo isso pra ganhar um cano. Como é que você matou o Corpser com o cano? Não, se distraiu a gente começa a missão. A gente tinha capturado o chefe dos loucos. Eu vou matar ele do meu jeito. Espero que tenha boas notícias dessa vez, Dias. Nós prendemos o Corps. Então um dos seus homens tentou fugir com ele. E onde está o Major Redburn agora? Preso. Ela continua chamando a gente fascista. E continua usando armas. Quer apanhar mais ainda? Fala! Beleza. Apodrece aí então. Ele vai falar. Devia ter acertado você como tivesse. Ele vai falar assim que você vira de costas. Eu acho. Não. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.